Falaremos sobre a visita ao passado fisicamente, a roda da vida, teaser, que os erros não vão acontecer mais, você já teve uma experiência que se transformou num passado, as pessoas querem comodidade, você tem que aperfeiçoar no agora, eles não irão entender por que você voltou ao passado. A minha decisão naquela época estava correta? Sim ou não? O abismo da ignorância? Tairé que aqui, que vem a vinheta! Porque, pura e simplesmente, você quando faz isso, você já teve uma experiência que se transformou num passado, você gerou um filtro nas outras partes. Então, não irá ter uma experiência nova, o outro lado vai repetir as mesmas coisas, ou até pior, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. As pessoas querem comodidade, elas não querem fazer mudanças na vida dela. Então, se você está interessado em fazer uma mudança na sua vida, faça no agora, esqueça a vivência anterior. A vivência anterior, ela só serve para elucidar o que você tem que aperfeiçoar no agora, para ter um futuro melhor, ter um plantio que vá trazer bons resultados para você. Não se iluda! Voltar... Tipo assim, quando você volta, os outros envolvidos já automaticamente acham que eles estão certos. independentes de qualquer coisa, sem julgamento de valor, não perca seu tempo. Eles não irão entender por que você voltou ao passado. Então, se o passado se apresenta como um fato novo no agora, aí não é passado. Todo mundo entendeu o que aconteceu e tudo vai ser corrigido. Caso contrário, esqueça o passado. O passado só serve como missão, como aprendizado. Porque se não agora ele se apresentar a uma outra circunstância igual, você sabe, a minha decisão naquela época estava correta? Sim ou não? Se não, mudo. Se sim, repito. Porque aí o aprendizado não é comigo. É com o outro. Se a minha decisão está correta. Mas isso envolve uma análise crítica que você só consegue obter com a expansão da consciência, com os estudos, com o conhecimento. Pois o conhecimento liberta. Se você não entender que o conhecimento liberta, você continuará preso no passado. Continuará patinando e aí vai continuar preso na roda. Não vai evoluir. Um abraço pra você. Você vai ficar na mesma. Então você tem que entender aonde estão as suas dores, aonde elas ocorreram, por que que ocorreram, pra você não ter as mesmas dores. Você pode até ter dor nova, experiência nova, alegria nova, tudo novo. Mas é novo. Não é antigo. É outra vivência. Outro conhecimento. Então, muita atenção. Não volte para o seu passado. Não vá para o seu futuro. Viva no agora. Acorda. Não temos mais tempo para ficar perdendo. Não temos mais tempo. E não é só vida pessoal. mulher, namorada, emprego, carro. Aquele carro não funcionou direito. Ótimo. Não compro mais. Parto para outro. E também serve para os políticos. É a mesma coisa. Votei no cara. O cara fez besteira. Voto em outro. Ele teve quatro anos para resolver os problemas. Não resolveu? Não serve. No máximo, você dá mais quatro anos. Aprende. Evolui. Entenda o que você está fazendo. Para de ficar patinando. Nós não temos mais tempo. Ah, mas eu vou dar mais tempo. Pode ser que o cara dessa vez acerta. Não. O cara vai repetir os erros. Acorda. Acorda. Você que está aí. Chega. Eu não tenho mais tempo. Aí. A vida acaba. Acorda em outra dimensão. E aí. O que acontece? Oh. Já vai de mais tempo. Para resolver. Claro. Você fica patinando o mesmo erro. Como você acha que você vai evoluir? E o maior erro do ser humano nessa questão da rota. Qual é? Ele fica sempre na zona de segurança. Ele prefere repetir os erros. Porque ele já sabe que errou. E vai continuar errando. Porque o novo. O aprender. O evoluir. O entender. O dialogar. É difícil. É difícil para a pessoa. Porque ela vai ficar sempre na mesma questão. Sempre. Oh. Rodando o filminho. Repetindo o filminho. E não chega a lugar nenhum. E você vai chegar como? Em algum lugar? Se você não arrisca. Se você não resolve pular o abismo. O abismo da ignorância. O abismo da incompetência. O abismo de não querer estudar. É mais fácil você ficar assistindo um filme. Ou ficar vendo o Silvio Santos. Ou ficar vendo toda hora jogo de futebol. Ou enchendo a cara na churrascaria. Ou enchendo a cara no churrasco no fim de semana. Porque pensar. Porque pensar, estudar, evoluir, dá trabalho. Acorda. Chega. Não temos mais espaço para isso. Dicas. Nesse processo. Como temos que lidar com todo o nosso desequilíbrio que viemos para esta manifestação. A melhor forma de alcançar o desequilíbrio é através de meditação e uma boa alimentação e exercícios físicos. Não se esqueçam disso. Um processo envolve o outro. Meditar, se alimentar, estrutura física. Se não tivermos equilíbrio nos nossos humores, nós não conseguiremos alcançar isso. Humores, quando eu falo, eu estou falando de medicina ayurvédica. Façamos uma alimentação regrada. Durmamos bem. Meditemos. E façamos exercícios físicos. Isso nos coloca na condição de podermos fazer boas escolhas. Inclusive, melhoraremos nossa atenção para evitarmos a ida ao passado desenfreadamente. Podemos aprender e devemos ir fazer pesquisa no passado. Pesquisa. Não viver novamente. Se tivermos que viver nosso passado novamente no agora, é sinal que não aprendemos. Ou alguém tinha que aprender conosco. Grande abraço cantante. Kairé que aqui. No meu lado esquerdo, em cima, uma playlist sobre conhecimento. Abaixo, um vídeo recomendado pelo YouTube. E acima, do meu lado esquerdo, um botão de inscreva-se.